Oi gente, meio dia e 14, estamos no Aral Vivaço, direto de São José do Rio Preto. Uma ótima tarde pra você, hoje é sexta-feira, delicinha, né? Final de semana tá aí pra curtir com os amigos, com a família. E olha, pra você que adora bicicleta, com certeza vai curtir juntinho hoje o programa, porque tá chegando o voo de bike, bem saúde, acontece nesse fim de semana. E eu já tô aqui no nosso estúdio hoje, a gente vai falar sobre isso, sobre andar de bicicleta, sobre como que você vai ter que se preparar pra ir lá, dar uma pedalada bem gostosa com todo mundo, com a sua família e curtir o final de semana. E hoje, 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 quem tá ligadinho aí nas redes sociais já está sabendo que a nossa sexta-feira é pra lá de especial, né? Porque eu tenho o prazer de receber uma convidada que faz muito sucesso, que já está aqui ao Vivaço, Ellen Gazzaroli, junto com a Cida Caram, a nossa querida Lógico Amor, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Prazer é meu te receber. A todos os telespectadores que estão nos vendo. Ah, obrigada. Maravilhosa. Desculpa essa correria, gente, mas eu tô aqui ao vivo com todos vocês. É um prazer, sei que fica à vontade. Cida, querida, já conheci Ellen Gazzaroli, boa tarde pra você. Eu tô bem, eu... Quem que a Cida não conhece, né, gente? Eu já trouxe ela em festa. Então, eu já indiquei trabalho pra ela. Foi. Ela é uma querida, além de maravilhosa, a gente fica tão diminuída perto dela. O tag é beleza, simpatia, dá pra você. A Cida conhece a mãe, conhece o irmão, conhece a família inteira, gente. São quase 17 anos de televisão e a Cida já nos conhece, já perguntou da mãe, a fofoca já tá rolando aqui. Isso aí, isso aí. Muito bom. Aliás, a mãe dela fez tanto sucesso quanto ela a última vez que esteve aqui. Minha amiga não queria deixar a mãe ir embora. Puxa vida. A mãe é jovem. É, bem animada. Uma mulher animada, bacana, dançou com a gente, foi um maço. Que bom, né? E o que que te traz aqui, São José do Rio Preto? Pois é, gente, vamos roubar a cola aqui. Ellen Gansarola está aqui hoje pra uma campanha que eu vou fazer pra clínica Dentista para Todos. É uma clínica que já inaugurou odontológica, então todos vocês que precisarem aí cuidar do sorriso, a clínica Dentista para Todos vai estar disponível pra todos vocês. E hoje eu vim gravar a campanha, o comercial, na clínica. E no dia 1º de julho estarei juntinho com vocês pra mais uma presença com Ellen Gansarola. Então, tô super feliz de estar aqui com o meu amigo Alvino hoje aqui. Nesse grande trabalho, hoje vai ser um dia longo pra todos nós. Gravando esse comercial bacana pra clínica Dentista para Todos, mas eu tenho certeza que vocês vão amar, vai ficar um belíssimo trabalho. Então, estou aqui hoje. Gostoso, né? Super acelerada e agitada. Não, e o bacana dessa clínica é eles terem sido de uma felicidade escolherem uma mulher bonita com um sorriso maravilhoso. É, quer mais o que, né? Você fala Dentista para Todos, mas não pode ser uma clínica qualquer. Tem que ser uma clínica de altíssimo nível. E eu já tô com ele já há alguns dias. Começaram com o pé direito. Se Deus quiser. Mas a gente já tá fazendo esse trabalho de algumas presenças pelo Brasil inteiro, porque eles têm várias clínicas espalhadas em São Paulo, né? No interior. Então, eu já estou viajando com eles já há algum tempo. E foi um casamento que deu certo e a gente resolveu agora oficializar de vez fazendo a campanha. Eu tô super feliz. E chegando em Rio Preto. Sim! E chegando em Rio Preto. Que sorte. Super feliz. E tenho certeza que é de muita credibilidade e o pessoal vai amar. E aí, é para todos, na verdade. Dentista, clínica para todos. Então, todo mundo vai amar e vai ter aquele sorriso. Porque o sorriso é tudo, né, gente? Não pode chegar aí com um sorriso ruim, seja com o namorado, seja na televisão. E o mais bacana de tudo isso que eu acho da clínica é a oportunidade que eles estão dando para os profissionais da odontologia da saúde. É a oportunidade que é acima de tudo. Então, o pessoal aí vai estar super bem equipado, né? E bem o pessoal preparado para atender todos. Ótimo! E você sabe que a nossa cidade aqui não para, viu, Helen? Não para. Toda sexta-feira a Cida está aqui passando todos os eventos para a gente. E ela já separou alguns, porque esse final de semana aqui está bombando, né, Cida? E sabe quem vai estar aqui domingo? Quem? O colega seu lá do SBT. O Gogózinho, o Paulinho Gogó. Vai estar aqui? Exatamente. Vai estar aqui domingo para um show ali no Teatro Paulo Moura. É um teatro novo na cidade. E eu tenho certeza que vai lotar. Com certeza. Porque ele é o show, né? Inteligente demais. Então, super, muito bacana. Muito bacana, é. E amanhã também vai acontecer aqui uma feijoada famosérrima. Amo feijoada. Chama Feijoada dos Amigos. Mais de duas mil pessoas estarão lá presentes. O meu programa, porque eu tenho um programa de TV aqui no canal fechado. Eu também vou estar lá fazendo a cobertura do evento. E também acontece... Sabe o que acontece hoje? Você podia até ficar aí. Hoje vai acontecer uma festa na Boate Jatacá, que é a noite para os solteiros. Nossa, já pensou. Quer dizer, se você estiver solteira, está aí a oportunidade. Então a gente vai passando para uma próxima pessoa. E ele não está mais solteira. Opa! Bomba, bomba, bomba! Gente, aqui não é programa de popó, tá? Não é, não é. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas eu estou super bem. Mas não é porque eu não estou solteira que eu não posso curtir uma festa do solteiro. É porque não. Isso não tem nada a ver. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas é que manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a gente tem gravação amanhã. Muito bem. E um dos mais tradicionais clubes aqui da cidade, que é o clube mais fechado, amanhã comemora 42 anos, festona, amanhã lá com jantar, com banda, com tudo que tem direito. Eu vou estar lá também. E lógico, a gente só trabalha, né? Uma próxima você me traga, Cida. Tá bom, linda. Quem sabe uma outra oportunidade eu trarei. Porque você agrada, porque às vezes a pessoa não é tão bonita. Ou às vezes bonita demais, como é o caso dela. Mas se você consegue ser simpática, você agradar as pessoas, você acaba se tornando mais bonita do que é. É o caso seu. Não é porque eu acho que eu sou do povo, assim. Eu sou um pouco louca, né? É como eu. Animada demais. Eu não tenho a sua beleza, mas eu sou do povo também. Não estamos deixando nem a Mira falar. Não, eu não estou acostumada. Sexta-feira eu descanso com a Cida, que sexta-feira eu descanso a minha voz. Cida, vamos ver fotos dos famosos da nossa região? Vamos ver, tem umas fotos aí dos eventos aí. Vamos ver quem apareceu nesse final de semana, gente. Ah, e aqui foi o Colégio Anglo, que fez uma puta de uma festa lá no Vila Conte. Direito a palavrão e tudo. Por isso que é bom ao vivo, viu? Você pode falar bobagem. Tudo acontece, eu não sei. É o Tarcisa, um amigo nosso também, é o diretor do... Ele tem várias escolas aqui. Aí está a esposa dele, com uma amiga, também prestigiando. Foi uma festa junina beneficente, que ajudou a aceder. Entendeu? Sim, eu participo da festa da aceder todos os anos. 100% beneficente. Foi maravilhoso. Próxima. Aí está aí também. Essa daí é a minha neta, a Bárbara. E esse menino é o El, é um colunista de Franca. Eu recebi uma homenagem lá como colunista de destaque do interior de São Paulo. Fui a única colunista a ser homenageada nessa noite. E eu também, lógico, participei. Então, eu trouxe ela com ele. Foi muito legal. Mais uma? Uma mais. Aí também, na festa lá do Anglo, que é uma menina, uma empresária de sucesso aqui da cidade, ela com o marido. A Cida conhece todo mundo, né? Todo mundo, graças a Deus. E quando eu não conheço, eles me conhecem. E entra pra política, não Cida? Ah, não, pelo amor de Deus. Aí é a festa de Franca também, com as colunistas, amigas minhas de Catanduva. É uma cidade queridíssima nossa, né? Lindas. Charmosa aí. E todas as chicas. Aí também... Aliás, essa do meio, uma coisa engraçada. Ela disse pra mim assim... Eu tava na fila, ela falou assim, pra me servir, e ela falou assim... Nossa, mas você é de São José do Rio Preto, só sou de São José do Rio Preto. Tem lá uma colunista que é... Ela é caranha, eu acho que ela é minha parente. E a mulher é caranha, mas não era minha parente. Não era sua parente? Infelizmente. Não, olha só. Porque ela é parente também da dona da Magazine Luiza. Quer dizer, que milionária, né? Podia ter ajudado a gente, mas tudo bem. Tudo bem. E nós separamos também, Helen, algumas imagens da tua carreira. Fizemos aí? Olha que lindo! Surprase! A produção aqui é perfeita. Nós sabemos que você é de presidente Epitácio, Barretos, né? Você é de São Paulo, mas... Na verdade eu sou de São Paulo, mas eu moro em presidente Wenceslau, que é minha família de lá. Isso. Meu pai é de presidente Wenceslau, minha mãe é de presidente Epitácio. Então foi lá que tudo começou, que eu comecei a desfilar, participar de concursos de beleza, aos 13 anos. E aí a gente, né? E a gente tem algumas imagens aí pra gente recordar um pouquinho de tudo isso, dos programas que você passou. Meu Deus! Olha só que legal! Eu lembro, fantasia! Olha que gostoso! Programa com o Babu, nossa, antigo. Nossa, ainda bem que eu tô um pouco melhor, eu acho. A banheira! Ai, meu Deus! Festival Sertanejo, ai, amei fazer o Festival Sertanejo. Olha que gostoso! Zezete Camargo e Luciano. Com o Silvio, no programa Nada Além da Verdade. Com a Eliana, um especial com a Eliana que eu participei. Olha que roupa linda! Ai, é linda, da mesma loja que eu tô aqui hoje também, da Caos, que eu sou meus parceiros. E o primeiro desfile, como começou, Elin? Você tinha quantos anos? 13 anos! Era criança ainda, adolescente? Era bem criança, 13 anos de idade, na cidade de Presidente, Venceslau. Eu participei do concurso Garota Close, que era o rosto mais bonito, e eu participei na categoria adolescente. Aí eu ganhei, foi o meu primeiro concurso que eu ganhei. Jogo dos Pontinhos com o Silvio, que me deixa a cada dia mais surpresa e ansiosa. Danilo. Porque, gente, gravar com o Silvio é uma caixinha de surpresa, né? Como é que é estar com o Silvio sempre? Como é que é ter ele pertinho de você, você tão querida dele? Gente, você... Nossa, que tudo! Foi lá no Rio de Janeiro. Carlinhos, lembra quando a gente fazia, né? Propaganda de biquíni. Durante anos eu fechei. Ah, estar com o Silvio quase que toda semana, né? Duas vezes por semana. É o único, né, gente? Você aprende cada vez mais com o Silvio. E é uma caixinha de surpresa o Silvio Santos, porque a gente não tem roteiro no programa. Ali tudo é no improviso. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. O Silvio Santos sentar no seu colo, você tomar um choque com o Silvio sentada no seu colo. O Silvio tentar te dar um selinho alto no programa. Isso. Que mais? E tudo pode acontecer. Você cair no palco com o Silvio Santos. Mas a gente... É uma saia justa que ao mesmo tempo é gostosa, né? Não, mas é uma saia justa maravilhosa. Que todo mundo gosta. Exatamente. É o Silvio, é o Silvio, né? O pessoal em casa gosta de ver a verdade, gente. Isso. Então aquilo é verdade. É natural, né? Claro que, né, com muito respeito, que eu não tenho nada com o senhor meu patrão. É tudo uma brincadeira. Mas que ele me elegeu a mulher mais bonita da televisão, isso é verdade. E ele tem essa admiração por mim. Eu fico muito feliz e me sinto lisonjeada. Não tenho nem o que reclamar, porque... Quem não queria isso? Exato. Quem não queria esse posto? E ele é único, gente. Ele é incrível. Você aprende com ele cada vez mais. É verdade. Eu conheci pessoalmente, tive duas oportunidades. Não é, Cida? Ele transmite algo tão bacana, coisa que... Verdadeiro. Exato. Então ele te passa essa verdade, então não tem como... Eu recebi uma vez uma homenagem no palco dele. Há 300 anos atrás. Não é foi? 300, Cida? Foi no século passado. Não, deve ter sido recente. Não, não foi. Eu vou puxar... Quando tinha cidade contra cidade aqui em São José do Peito, eu era uma das organizadoras do evento. E lá eu recebi a medalha de dama benemérita da cidade. E foi entregue por ele. Eu era mais grinha, como eu era mais grinha. Ai, Cida. Continua linda. Bons tempos. Muito linda, querida. Então assim, 17 anos já de televisão com o Silvio. E eu aprendo cada vez mais e tá com aquele... E que bom ter honrado tudo isso, né, Ellen? Manter tudo isso. Permanecer do lado dele todo esse tempo, estar lá. E hoje com esse quadro, né, o Jogo dos Pontinhos, que é um sucesso no Brasil inteiro, onde a gente passa, todo mundo assiste, com a Patrícia, com a Lívia, com o Carlinhos, com a Flor, com o Cabrito e agora a Maísa, né, participando de alguns episódios com a gente ali, também é demais. Não tenho nem o que falar. Eu aprendo cada vez mais com a Flor também, que tá ali com a gente, que é uma pessoa que a gente deve todo o respeito, né? Conheço a Flor. É a Flor. Então, ela tem história na TV, então tá ali ao lado dela trabalhando todos os domingos, também eu aprendo muito. E lidar com os filmes da Pathy também, que tem os filmes de filha. Mas a gente não liga, porque sabe... É tudo brincadeira, tudo bem. Não, que ela tem ciúmes, é verdade, né, Mira? Eu também teria do meu pai. Ela fala. É. Na época do selinho rolou aquele papo todo. Mas não tem o selinho, gente. Não, é. Não tem história do selinho, mas não deu. Infelizmente, não beijou. É, olhando o vídeo dá pra perceber que não rolou. É, mas, né... Tipo, na vontade. Mas foi uma aproximação bem... Na hora deu um vidinho, né? Não, eu falei, gente, será que ele vai beijar? Tipo, não acredito. Não acredito que ele vai chegar a expor. Vai que você desmaia. Não, quase eu desmaiei. O coração disparou de um jeito que eu... Se deu um... Mas não teve. Infelizmente, não... Então, o Brasil... Calma, calma que você ainda tá gravando duas vezes por semana. Não, gente, tem muito respeito ali também. E a gente sabe, né, ele é muito bem casado. Eu conheço todo mundo, as filhas e também tem um namorado. Mas é uma coisa que é bacana, é gostoso de se ver. E o pessoal, o Brasil gosta, né? Que legal. E muitas vezes eu vou nos lugares... Você tem tempo pra namorar? Você tá falando namorado? Oxe, a gente tem. A gente arruma, Cida. É lógico, se é uma coisa boa, a gente arruma. Gente, falta de tempo não existe. A gente coloca prioridades, é falta de interesse. É isso aí. Então, antes de vir pra cá, teve uns 15 minutos ali na garagem de casa só pra dar um oi, entendeu? É lógico, é lógico, ninguém se pediu. Não, a gente arruma, mas assim, é claro que eu trabalho bastante. Eu quero uma pessoa do meu lado que também trabalhe muito. Eu não quero ninguém desocupado. Então, quando a gente tem um final de semana ali, que é difícil... É mais gostoso. É, eu acho que é tudo que é muito fácil, a gente não quer. Mas aí, às vezes, eu tenho um trabalho, se eu puder, eu levo ele junto. A gente encaixa as agendas, entendeu? Então, ele fica mais em São Paulo, eu viajo mais. Então, a gente se adapta aí nos aviões da vida, né, Cida, quando quer? Cidoka! Beijo! Beijo, semana que vem é feriado, eu não te vejo. Ah, é verdade, eu começo a chorar. Bota aqui 15 dias, passa logo o tempo. Amo você, obrigada. Obrigado a você. Beijão pra todo mundo. Ai, me insiste. A gente continua. Mande notícias pra gente. Isso, mande fofocas. Exatamente. Mande fofocas. Aí, depois, eu passo uma da Elie com a Cid. A Cida já tá aqui. Quem é que você namora? Deixa eu te perguntar. Não, Cida. Ela vai descobrir, depois ela conta pra gente. Não, Cida, já já se descobre. Seja feliz, querida. Amém, obrigada. Adorei rever você. Também, muito. A gente se fala. Ano que vem comemoro 40 anos de colonismo, quem sabe trazer você. Isso, me liga, Cida. Já sabe o meu telefone. Isso, pega hortense e vem. Você de casa fica mais um pouquinho com a gente aqui, a Ellen vai continuar no programa e a gente vai falar sobre bike no próximo bloco. Não saia daí. Você partiu meu coração. Meio dia e 33, estamos de volta e agora olha quem que tá aqui na minha mão, o Saúde Cap, com muitos prêmios pra você que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Presta atenção, ó. Primeiro prêmio nessa semana, 10 mil reais. O segundo prêmio também, 10 mil reais. Terceiro prêmio, mais 10 mil reais pra você. E no quarto prêmio, dá uma olhada. Uma casa no valor de 300 mil reais, mais a nova Ranger Cabine Dupla na garagem. Tem também os giros da sorte que continuam. São 10 prêmios de 3 mil reais cada. O sorteio é ao vivo, domingo, dia 11 de junho, às 10 horas, aqui no SBT Interior. E pra concorrer, você já sabe, é só comprar esse certificado de contribuição no valor de 20 reais e aí torcer bastante. Lembrando que o Saúde Cap tem a realização do Hospital de Câncer de Barretos. Então, você vai concorrer a tudo isso que eu te falei e ainda vai fazer o bem. Então, bom demais, aproveite. E agora a gente vai falar de bike, gente. Eu já tô com os meus convidados aqui, Silvéria Campos, do Pedal Pink Off-Road. A gente vai falar também sobre o grupo de pedal que ela tem. A Carol Veiga, que é personal biker. E também o Matheus Namias, que é youtuber e também ciclista. E, lógico, a nossa Ellen Gansarola. Olha, que tá aqui, que vai bater o papo. Eu quero saber se ela gosta de pedalar também. Vamos pedalar pra ficar com um pernão bem bonito em primeiro lugar, né? Assim, na rua. Oi, tudo bem, meninas? Gente, bem-vindos. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Pedalar na rua, Mira, assim, eu só de... São Paulo não dá difícil, né? Não, mas já, só de brincadeira, assim. Mas pedalar mesmo, eu pedalo na academia, faço aula de spinning, que eu não sei nem se vale alguma coisa pra vocês. Eu faço 40, 50 minutos de spinning, aí você vai regulando a bike pra pesada. Mas é claro que pedalar na rua, gente, o negócio é muito mais intenso. Aqui a gente tem sorte, Ellen, porque a gente tem muita área plana gostosa pra pedalar. Isso é muito bom, né, gente? Isso é um privilégio que vocês têm. Vale fazer na academia também, Carol, me fala. Lógico que vale, com certeza. Não é igual, né, Carol? Não é igual, mas porém, ali você já vai estar preparando o seu corpo pra futuramente estar encarando uma trilha. Te compido, Ellen. Ai, se a Ellen tivesse aqui domingo, você ia lá pedalar com a gente no voo de bike, né? Não é? E aí, fala aqui no microfone pra gente, Silvéria. Você tem um grupo de biker, é isso? Me fala, como é que funciona aí? A mulherada vai pedalar mesmo? A gente começou com um grupo de mulheres porque nós jogávamos bola queimada, feminino. E aí, uma das integrantes nos chamou pra andar de bicicleta. E aí, a gente foi. Começamos com dez meninas e a gente começou a brincar que era só de menina, então era um grupo pink. Olha lá, o rosa, né? E começou a chamar os maridos, tudo, e a gente iniciou esse grupinho. Então, foi o contrário, porque geralmente são os homens que começam com essas coisas assim, né? Até esses dias veio aqui um grupo de homens que colecionam carros. E aí, eles começaram a chamar as mulheres pra colecionar. E no final, virou um grupo de mulheres que colecionam carros, né? Então, aqui foi o contrário. Foram as mulheres que começaram e depois foram chamando os maridos. Ah, vamos lá. No meu caso, eu tenho um marido ciclista. Opa! Então, conta. E ele sempre incentivou, né? Mas a gente tem aquela preguicinha, tudo. Não, não, não. E aí, assim, quem me levou mesmo foi uma amiga. Então, amigos são pra isso. E aí, agora, ele nos acompanha. Ele serve de guia, né? Do grupo, ajuda. Isso que é bem legal. Então, assim, apesar de ser pink, homens também são bem-vindos. Olha que bacana. Que legal. E vocês fazem mais trajetos em terra, por chamar off-road, né? Um grupo? Sim, 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 sim. Ou não? Mas é muito difícil, né? É perigoso? Eu também acho. Tem preguiça. Falei. Faz parte. Ah, não. Só de pensar em pôr na terra, bicicleta. Não. Então, mas o gostoso é a terra. Porque aí você tá em contato com a natureza. Você tem, assim, experiências diferentes de estar no asfalto, né? Isso que eu quero ter domingo. Isso. E você vai... Essa experiência é uma delícia. Passa se volto. Passada. Oito horas da manhã eu tô lá. E pior que a minha bike não é off-road. Não é monta. Mas dá por aí. Eu quero ver só. Dá, vai pegar bastante. Todo dia você não vai andar. Quero ver você trabalhando aqui segunda-feira. Eu vou ter que pôr umas três joelheiras. Tira, tira que ela vai andar. Só que eu vou andar um quilômetro só dos 15. E vocês fazem quanto tempo? Quanto tempo de pedal? Não, no domingo agora o passeio vai ser 15 quilômetros. Então a gente tá convidando família, com criança. Aí tem gente que fala que esses 15 quilômetros em 10 horas, né? Depende da pessoa, não é isso? Eu vou começar no sábado. Eu, no caso, então, eu ia terminar só na segunda-feira, né? Não, não se imagina. Você já tem preparação, né? Não, não tenho. Parece que eu tenho, né? Eu vou começar no sábado, Ellen. Aí você chega junto com ele no final. Isso. Olha aí, Gostei, Mira. Matheus, e você? Você tem um canal no YouTube. Você é ciclista e tem um canal no YouTube. E nesse canal você ajuda essas pessoas como a gente, assim, que tá tentando entrar no mundo do ciclismo? Isso. O canal começou, basicamente, assim, já existem outros. Mas eu sempre via tal, os caras com todos aqueles equipamentos caros, todas aquelas coisas. E aí eu falei assim, não, isso não é pra mim. Eu acho que não é pra maioria. Então eu vou tentar fazer algo pra tentar atingir o pessoal que tá aqui começando. É, o pessoal mais, mais, mais simples. E aí eu resolvi criar ele. Então ele é pra quem também tá aqui começando, que eu dou dicas sobre, sobre manutenção, limpeza, é, sobre algumas, algumas técnicas básicas. E tento mostrar o meu dia a dia também, que é sobre um ciclista que tem que trabalhar, estudar, fazer faculdade. Que legal. Que é sempre um pouco, um pouco corrido. E todo dia tem que pedalar? Obrigada. Tem. Mas se vai pedalar, aí é outra, aí é outra história. Mas o certo tem que pedalar todos os dias? É, pelo menos umas três vezes. Umas três vezes durante a semana seria bom. Porque eu tenho amigos em São Paulo, assim, que pegam, juro, né, não preciso citar nomes, porque são uns quatro, cinco amigos. Eles pegam a bike e vai até o aeroporto de Guarulhos pedalando. Gente, eu não sei como uma pessoa consegue. No meio do caminho, para tomar uma água de coco. Eu não conseguiria nem ir até, tipo, o parque do Birapuera, eu acho, pedalando. Você é prática. Chegar lá e pegar. Você tem que praticar isso? Você vai adquirindo? Quando eu iniciei, assim, por exemplo, eu dava ali na represa, eu dava duas voltas em uma hora. E já não dava mais conta. A perna doía muito. E hoje dou voltas e voltas. É igual você aprender a correr, não é isso? É. Porque eu não sou muito boa em corrida. Olha lá eles na terra. Deus me lhe, é igual fazer trilha de carro. É, é. Já fiz, Rali. E o cair faz parte, né? Quando você cai, a gente brinca e você comprou um terreno. Então. Então você já vem com um bote já. Você sabe que a minha experiência com bicicleta foi exatamente assim. Porque eu comprei uma, meu marido comprou outra. Mas meu marido tem dois metros de altura. Aí no que eu fui andar, eu troquei as bicicletas e dei a minha para o meu filho, né? Um dia que meu marido não estava e fui andar na do meu marido. Eu subi de um lado, caí do outro. Primeiro que eu fui subir na rampa, na frente da minha casa. Do jeito que eu subi de um lado, eu... Ah, 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 ah. Mas por que é pesada? Não, porque foi muito alta. O que que acontece? Alta. Eu baixei o cilinho todo, mas não deu, né? Caí pro outro lado, estourei a perna, né? Uma cicatriz. Então, fiquei sofrendo, mancando aqui, não sei o que e tal. Daí, mas não desisti. Mas não peguei mais a dele. Então, quer dizer, tem tudo isso, né? Tem que ter a bicicleta certa, o que a gente vai mostrar no próximo bloco. Inclusive, pras crianças, gente. A gente vai mostrar aqui uma bicicleta pequenininha. Pra você já começar com a criançada do jeito certo. Pra que eles peguem o gosto. Pra que eles já comecem adequadamente. Não fiquem traumatizados com esses primeiros tombos. Muito pelo contrário, né? Pra que geralmente já comece e fale, não, cai, vamos lá, levanta, sacode a poeira, machucou, dá uma soprãozinho ali, é só um arranhão. Não é cai mesmo e é normal. Então, isso que a Ellen falou, eu acho que é muito importante. Tem que pedalar todo dia? Eu acho que quem começa, gosta, sente falta, se não pedala. É assim, Carol? Muita falta, sente muita falta. Seus amigos da nem sentir. Você condiciona o seu corpo pra isso. Então, uma coisa que parece um absurdo, 15 quilômetros, eu já tenho experiência de ir daqui para Araraquara de bicicleta. A para. A para. Quanto tempo? Quantos quilômetros daqui para Araraquara? Demorei 12 horas a primeira vez. Então, assim, tudo depende do que você realmente quer. Exatamente. Se você colocar um objetivo, a bike, ela te proporciona isso. Então, só depende do querer. Tem um amigo meu que saiu de São Paulo, foi até Caraguá. Falei, você tá maluco? Falei, você tem problema ali? Fui, eu consegui. Mas agora ele não tá mais pedalando, ele tá tentando voltar, porque ele perdeu o ritmo. Entendi. Então, é isso. É você ter que pegar o ritmo, né? É que nem ir à academia. É que nem ir à academia, treinar, né? Não é isso? Isso é legal. Que nem ela falou assim, você põe um objetivo e isso é prazeroso você atingir o objetivo. A gente tem um passeio também todo ano de 100 quilômetros, né? Bem famoso. Então, assim, quem vai e consegue chegar nos 100 é muito legal. Ah, eu preciso pegar esse preparo, então, gente. Eu também, eu vou resgatar a minha. E, Matheus, você falou que você fala, dá as dicas no seu canal pra essas pessoas que estão começando, pessoas mais simples, que têm as bicicletas mais simples e tudo mais. Isso até que eu quero resgatar bastante, porque a gente vai ter aqui o voo de bike, né? Pra quem não sabe, que acontece domingo agora, né? Com a saída da Decathlon, depois eu vou falar direitinho. Sai dia 11, às 8 horas, você pega a camiseta no dia 10 na Decathlon, trocando por um brinquedo. Você leva um brinquedo, pega a camiseta, vai ser em prol da ACD. Então, evento super legal que vai acontecer, todo mundo vai estar lá. Mas tem gente que quer ir, mas fala, puxa, mas minha bike não é profissa, eu não sei se eu vou dar conta de andar na terra, quero levar minha criançada, mas não sei se eu consigo os 15 quilômetros, você tem alguma dica pra essa pessoa que quer participar, mas tem essas dúvidas? Uma dica boa, assim, simples, é o vai. Vai, chega lá, dá o close e fala, gente, eu vim, pelo menos eu vim essa minha bike. Mandei meio quilômetro. Podrinha ou não, não vira com a bike dos profissas, né? Pega a bike e vai. Então, hoje fiz a minha selfie, meus esnévos, falei que eu participei. Palmas, é isso. Que louca. É o que eu vou fazer. Olha, você vai fazer isso, né, Mira? Você me desmascarou agora, agora eu tô perdida. Minha Mira vai chegar e falar, eu fui 10 quilômetros, gente. Nossa, eu só vou, vou tirar a selfie, vou espirrar um burrivador assim. Gente, que já tá suado. Suei. Ai, gente, já chorei. Assim, sempre bom, né, nunca esquecer de ter o capacete, pelo menos, né? Sim, boa. Se caso de alguma queda, o capacete salva a vida. Vai na chuva? Se chover, vai na chuva. Aqui, aqui, caso não chove, boa. Uma delícia, na chuva já refresca. Gente, corajosa, o que mais? E sobre, assim, bicicleta simples, eu nunca, assim, hoje eu tenho uma bicicleta boa, mas eu comecei com uma bicicleta muito, muito simples. E eu fui e não me arrependo nem um pouco disso, porque hoje, basicamente sou, viu, viciado no que o esporte proporciona na minha vida. Então, minha dica é vai, mas sempre tenha cuidado com a sua segurança. Nem se tiver que trocar a marcha na canela. É, vai. Pode trocar. Não tem problema. Vai, porque vai ser pelo menos divertido. Sim, vai ser divertido. Você vai estar com a família, vai estar com as crianças, vai estar num grupo gostoso. O evento também vai ter uma estrutura boa, carros de apoio, caso a sua bicicleta quebre, você não dê conta. Então, é sempre bom. O evento proporciona várias coisas para atrair pessoas. Muito bom. E, Carol, fisicamente, qual é o benefício que a bike traz para o nosso corpo? Vários. Principalmente, eu vou falar uma coisa pessoal, é tirar a pessoa da depressão. Acho que é uma coisa que você vai se envolvendo tanto e conhecendo tantas pessoas nesse meio, que você, cada vez mais, vai querendo algo melhor para a sua vida. Entendeu? E esse negócio de começar, eu não tenho bike, ou a minha bike não serve para isso, tudo é questão de querer. Então, quando a gente quer, já comecei com uma bike que nem o Matheus, minha bike pesava 20 quilos. Hoje, eu estou com uma bike bem legal. Mas, enfim, acho que nada impede quando você quer. Não tem... E não tem uma contra-indicação, que alguém não possa começar com esse esporte, ou pode começar de leve, ou você recomenda que passe por um médico antes, faça algum exame, antes de... Qualquer atividade física, né, Miriam? Qualquer atividade física, é bom que você vá, você vê se está... Faz um check-up para ver se está tudo legal com você. E a partir daí que você, né, tanto... Carol, não tem isso de ir a bike e deixar... Você fazer muita atividade que tem a bike, é mais uma atividade aeróbica, né? Não é? Sim. De deixar o corpo flácido, se você não puser a musculação, só a atividade da bike. Lógico, é um complemento à musculação, né? Então, o atleta em si, a gente não vai entrar nesse... Mas o atleta em si, ele tem o acompanhamento, né, de um personal, de uma academia, para estar fortalecendo essa parte, para depois estar tendo resultados. Mas a bike é interessante porque você emagrece e já vai tonificando, entendeu? Então, você não fica flácida. Mesmo se você não colocar carga, só deixar ela... Não, mas assim... Isso é lenda. Isso é lenda. Porque falam, você ficar pedalando demais na academia, não puxar uma musculação, você vai ficar flácida. Tudo mole, os braços, as pernas, vai ficar enganada com isso. Muito pelo contrário, porque a bike também exige do seu corpo todo. Você tem que estar em dia com o corpo todo. Braço, né, no caso, você está pilotando. Mais um motivo para eu tirar a minha da garagem. Mais um motivo. Mais um motivo, gente. Bom, no próximo bloco a gente vai mostrar a bike da criançada, né? Para você já pensar aí nos seus filhos, está na hora de ensinar seus filhos a andar de bicicleta. E eu peço licença para vocês um pouquinho, porque eu tenho uma dica para você aí de casa, para o dia dos namorados, está chegando, né, gente? Então, se você ainda não escolheu o presente, eu vou te mostrar as novidades da coleção Outono Inverno, que acabaram de chegar nas duas lojas Mania de Mulher em Birigui. Na Mania de Mulher, você encontra de tudo para agradar a sua mulher ou a sua namorada. Olha, são sandálias sociais com saltos, sapatilhas, ankle boots, sandálias plataforma em veludo, saltos super confortáveis, além das desejadas botas de cano baixo e também de cano alto, que são tendências nessa estação. As duas lojas Mania de Mulher em Birigui atendem no varejo e também no atacado. Os preços que você encontra na Mania de Mulher são bem pequenininhos, pode ter certeza. E atenção, minha amiga revendedora, não deixe de conferir as condições especiais que a Mania de Mulher tem para você que quer comprar no atacado. Já para você que vai comprar no varejo, aproveite a promoção do dia dos namorados. Vá até uma das lojas, tire uma foto com o seu calçado preferido, poste na fanpage da Mania de Mulher, lá no Facebook e marque o seu amor. A foto mais curtida vai ganhar um vale-compras na loja. Acesse as redes sociais da Mania de Mulher e conheça também toda a coleção Outono-Inverno 2017. Então a gente está combinado, né? É presente para o dia dos namorados. É só você dar uma passadinha na loja Mania de Mulher, calçados lá em Birigui. Aproveite. Bom, vamos para um rápido intervalo. A gente volta já já para mostrar para você a bicicleta da criançada, tá bom? Eu já volto. Voltamos e olha, infelizmente eu vou ter que despedir dela. Não que eu queira, viu gente? Mas a Ellen tem um trajeto hoje o dia inteiro de gravações. Ela está cansadinha, chegou hoje. E gravar. A gente vai gravar mais ainda, tem dia cheio, né? Vamos aí deixar tudo impecável e amanhã volta. Te agradeço por ter vindo até aqui. Eu sei que o seu tempo é corrido, mas foi um prazer conversar com você. Obrigada a você por todo o carinho. Sucesso, mais ainda. Desculpa por alguma coisa. Você aí de casa, obrigada pela audiência de vocês. Depois me mandem em direct falando o que vocês acharam. Isso aí. Obrigada, Mira, de coração. Com certeza todo mundo adorou. Muito mais sucesso para você. Você é muito mais linda pessoalmente, por dentro e por fora. Uma simpatia. Quando eu voltar, eu vou voltar para cá e ficar o programa inteiro. Vamos fazer uma bagunça. Com certeza. Obrigada. Vai com Deus. Boa viagem de volta. Gente, obrigada. Meninos, obrigada. Gente, obrigada de coração. Beijo. Tchau, linda. Beijo. Demais, né, gente? Fala sério, né? Ai, que delícia. Gostoso demais. Bom, vamos continuar o nosso programa. Agora eu quero falar com você de SPCAP com diversos prêmios. Para você que mora em Presidente Prudente, Aracatuba e toda a região. Olha só. O primeiro prêmio, 10 mil reais. O segundo prêmio, também 10 mil reais. Terceiro prêmio, mais 10 mil reais. No quarto prêmio, uma casa no valor de 300 mil reais. Mais a nova Ranger Cabine Dupla na garagem. Tem também os giros da sorte que continuam com 10 prêmios de 3 mil reais. O sorteio é ao vivo, domingo, dia 11 de junho, às 9 horas, aqui no SBT Interior. E para concorrer, você só precisa comprar esse certificado de contribuição no valor de 20 reais. E aí torcer bastante. Lembrando que o SPCAP tem a realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Bom, a gente continua o programa e eu quero falar agora da bicicletinha das crianças. Olha só, já tem uma aqui. Eu queria chamar a Carol. Por favor, Carol, vem cá comigo. Para você me explicar certinho, né? Porque desde cedo a gente já tem que preparar os nossos mini bikers. Isso mesmo. Para eles começarem direitinho, né? A gente já trouxe essa daqui. Inclusive a gente trouxe a de rodinha, mas você tem uma dica especial para falar a respeito das rodinhas. Isso. É uma observação que eu dou para o nosso evento agora de domingo, tá? Como estaremos pedalando em um percurso de terra, né? Eu indico o pessoal não estar utilizando a rodinha, no caso. Então, as crianças que pedalam ainda com rodinha, o que eu vou sugerir? Que fique lá no Espaço Kids, enquanto toda a família vai pedalar, vai ter monitores lá para estar orientando. Então, seu filho não vai ficar sozinho, tá? Então, nesse caso, eu aconselho não ir com uma bike com rodinhas. É melhor levar... Isso. Como o terreno é irregular, pode estar prejudicando a pedalada. É, vai enroscar e tudo mais, né? Exatamente. Ah, muito bem. Levar o capacete, né? Isso. Fundamental. Como o Matheus já tinha dito, né? Fundamental. Para... Caiu, pelo menos a cabeça está protegida, né? Fundamental. Além do capacete, você acha legal a criança levar a luvinha, a cotoveleira, a joelheira? Eu acho legal pelo fato de que se acontecer uma queda, a primeira coisa que vai é a mão e a cabeça. É verdade. Como eu. Então, pelo menos você vai estar protegido, não só crianças, tá? Mas adultos também, tá? Então, vai protegido, capacete, luva, isso daí seria fundamental. Muito bem. Agora, a largura do pneu, tanto para as crianças quanto para os adultos. A gente estava falando aqui que não precisa ter uma bike profissa para você ir no evento, mesmo porque, como a gente disse, é um evento familiar. A gente quer ver você lá, junto com a sua família, curtindo o domingo gostoso, com todo mundo, praticando o esporte em conjunto. Agora, se você chegar lá também com uma bike, com o pneu muito fininho, não vai conseguir. Não vai conseguir, porque você vai acabar derrapando na terra, enfim. Porém, nada impeça o equipamento que você tiver, entendeu? É um passeio, é um evento para a família, então nada vai impedir. E, porém, a gente pede para não ir com aquele pneu muito fininho, que a gente chama de speed, né? No caso. Sim, sim. Um pouquinho mais larguinho. Ver a calibragem do pneu, tá? Isso é muito importante. Dá uma verificada antes de sair, para ver se está tudo certo, a parte da relação, a parte da corrente. Se está limpinha, se está funcionando bem. Breque, principalmente, para ver se está tudo ok. Tudo ok. Muito bem. Então, vamos sentar lá de novo? Porque eu quero mostrar para você as camisetas. É, para te deixar animado. E eu vou te fazer o convite novamente, para você saber certinho como é que vai funcionar, tá? Ó, o evento é o Voo de Bike Bem Saúde. Acontece dia 11, que é domingo agora, a partir das 8 horas da manhã. A saída é da Decathlon, tá? O percurso vai ter 15 quilômetros de terra, alargada às 9 horas da manhã. A retirada do kit para você participar no dia 11 acontece um dia antes, no dia 10. E vai ser em prol da ACD. Você vai fazer assim, você vai no dia 10, lá na Decathlon, tá? Das 10 da manhã até as 10 da noite, e você vai retirar essa camiseta aqui, ó. Que é a camiseta que você vai fazer a troca, tá? Você vai levar um brinquedo e você vai retirar essa camiseta aqui, ó, que lindona, para você participar. Então, ó o Silvinho, que gracinha. Porque é o apoio do SBT interior. Então, é isso aí. Leva um brinquedo, retira essa camiseta linda aqui, para você participar. Então, você vai lá no dia 10 e faz essa troca para você participar no dia 11. Agora, eu quero te mostrar que se você quiser comprar essa linda camiseta aqui, eles fizeram também, olha. A camiseta do Chavinho. Olha que linda, gente. Essa camiseta estará à venda, tá? Também estará lá na Decathlon, a venda, a camiseta do Chavinho, com aí o Bem Saúde também, ali embaixo, para você colocar a água e tudo mais. Essa você pode comprar se você quiser, tá? Uma é para você troca com o brinquedo e essa está à disposição para você fazer a compra. Combinado? Então, está todo mundo mais do que convidado esse fim de semana. Então, amanhã você vai lá fazer a troca, domingo você vai lá pedalar. Ah, quero te perguntar uma coisa. É legal participar quando você tem grupos, não é, Silveira? Quando você vai pedalar sozinho é uma coisa, quando você vai participar em grupo é outra coisa, a motivação é outra. Quem vai no domingo e quer iniciar, a gente mostrou sempre aqui no programa os grupos de pedal, se preparando e tudo mais e tal. É uma animação maior, não é? Você estar em grupo é um incentivo maior, mas aquelas pessoas que estão sozinhas ou em dupla podem ir e podem se associar aos grupos. Teremos vários grupos, várias pessoas e todos estamos assim, todos estamos abertos a receber essas pessoas, né? A acolhê-las para que iniciem nesse esporte, né? Então, isso que é o mais importante. A gente brinca que todo mundo um dia foi sozinho, né? Mas aí os passeios te proporcionam mais amizades. Não só pedalar, não só o exercício, mas fazer amigos, né? Você começa com 10, hoje você passeia em grupo de 50 pessoas. Então, esse é o mais importante, bem mais animado. Porque um vai puxando o outro quando aquele não está muito animado para ir naquele dia, né? Isso acontece com você também, Matheus? Sim, sim, é sempre bom pedalar com outros, porque às vezes tem aquele dia que você está... Nossa, hoje eu não estou afim, mas... Você vai na chuva também? Fala a verdade, quando está chovendo, você vira para o outro lado da cama ou você vai? Quando já está chovendo, eu não vou. Você vira para o outro lado. É, mas se eu já sair e aí chove, aí vai com a chuva mesmo. Gostoso, né? Afinal, já está lá. Já está lá, não tem jeito com o boto para trás, né? Vamos passar qual é o seu canal direitinho aí. Para quem tiver, quer saber mais, se identificou aí com as suas dicas certinho, quer conversar com você e quer falar, Matheus, me ajuda aí, estou com alguma dúvida na minha bike, não sei o que fazer e tal. Como que entra em contato contigo? O meu canal, ele é youtube.com barra vida de ciclista. Só você digitar isso que já vai aparecer ele lá direto. Ele é ainda um canal pequeno, mas... Porque eu também comecei ele recentemente. Mas eu sempre tento responder todos os comentários que tem, dúvidas. E se eu não sei responder, eu vou, pesquiso para sempre tentar orientar de uma melhor maneira, né? Todo mundo que sempre vem perguntar as coisas. Legal. Qual que é a tua maior paixão, Matheus? É a bicicleta em si? É estar pedalando? É a estrada de terra? É a sensação que ela traz? É a forma física? Que mais? Qual é a paixão? Tudo isso. Mas acho que o principal é o que, quando você pedala, a sensação depois. Porque eu, pelo menos, me sinto muito bem, muito feliz. E isso, para mim, é o principal. O ter prazer naquilo que eu estou fazendo. Muito bem. E, Carol, me conta uma coisa. O que você acha da importância de eventos como esse que o Bem Saúde está trazendo para São José do Rio Preto? Aproveitando a estrutura que nós temos, a beleza do nosso céu, da nossa cidade, para trazer para a população um dia agradável como vai ser domingo. Eu acho riquíssimo, porque é uma oportunidade que você tem de ver que a bike é para todos, entendeu? Você pode ir com a família, você pode ir sozinho, você pode ir em grupo. Enfim, a bike é para todos. Então, eu acho riquíssimo. Nossa cidade comporta muito bem eventos assim. E nós agradecemos, né? Porque precisamos estar divulgando, estar mostrando em si o que a bike pode proporcionar para nossas vidas, né? Então, assim, é muito bom fazer parte. Muito bom. Então, ó, está todo mundo convidado. Gente, eu estarei por lá, né, tirando a minha selfie. Não é porque eu não quero pedalar, não. É porque eu não gosto, viu, gente? É porque eu não aguento mesmo, tá? Eu sou a verdadeira. Um dia, talvez eu aguente, daí eu vou fazer os 15 quilômetros. Mas, pelo menos, eu vou tentar. Pelo menos, eu vou lá. Eu vou fazer o que o Matheus falou. Vai. Então, eu vou, vou pegar a minha magrela, que não sou eu, é a bicicleta. É uma grande em cima da outra. E a gente vai lá tentar fazer isso, pelo menos tirar uma selfie e fazer bonito, tá bom? E eu espero você lá, então, no domingo, tá? Gente, obrigada. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Valeu. Admiro muito, tá? Vocês conseguirem fazer o que eu não consigo. Parabéns. Você pode também. Posso, posso? Lógico que eu posso. É só querer, que eu ainda não estou tendo coragem de querer. Consegue, consegue sim. É isso, não é? Obrigada, gente. E você fica com Deus, viu? Um excelente final de semana. Te espero por lá no domingo. Corre lá na Decathlon amanhã. Faça a sua troca, tá bom? Em prol da CD, pelo menos você também vai estar ajudando alguém, né? Olha só, mais um grande motivo pra você estar lá no domingo, tá? Um beijo grande. Fica com Deus. E até segunda-feira. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho